Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, estamos começando mais um Boas Novas no ar, hoje será um programa muito bom, sensacional, irei receber um grande amigo, pastor Renan de Mello, na minha concepção, claro que muitas pessoas não gostam, eu acho o melhor pregador do Brasil hoje, um cara que entende muito de Bíblia, ungido, muito humilde, você vai conhecer um pouco sobre ele, vamos bater um papo, conhecer um pouco sobre a sua vida, mas antes eu quero ir para a nossa central de semeadores, porque vou falar para você, Ronaldo, está aí comigo já na central de semeadores, o que Deus fez nesse início de ano com a Rede Boas Novas, a gente talvez nunca presenciou na história dela, nós completamos agora no mês de março 24 anos de existência, mas de janeiro de 2017 a março, que foi o aniversário de 24 anos, nós fechamos parcerias de cobertura, nós ampliamos o sinal digital em Rio de Janeiro e São Paulo, canais que a gente nunca tinha antes no digital, na verdade nesses três meses nós triplicamos com a parceria e com os novos canais, nós triplicamos a cobertura de pessoas, triplicamos, Rio de Janeiro e São Paulo juntos, a gente está falando de 25 a 26 milhões de pessoas que os dois canais pegam juntos, porque é a região metropolitana, com parcerias a gente pegou quase todo o Brasil, entramos muito em TV a cabo, Oi TV Nacional e várias outras TVs a cabo que você pode entrar no nosso site e ver como entrar e ter acesso a isso. só Deus poderia fazer isso em um ano que todo mundo está falando crise, crise, crise e Deus pega, então só por causa da crise eu vou triplicar a cobertura da Rede Boas Novas e sem muito da nossa participação, isso não tem nada do nosso esforço, do nosso talento, é tudo Deus, Ronaldo. E claro, Deus levanta semeadores e acho que ele tem que levantar agora para a gente poder também sustentar a mensalidade e os custos de toda essa ampliação na cobertura. Verdade André, por isso que estamos dizendo, Boas Novas 24 anos, o milagre está no ar. Porque realmente é coisa de Deus, coisa que só poderia ser milagre realmente e a gente só tem a agradecer ao Senhor, né? Por isso tudo. E por isso André, que o pessoal, além de se tornar semeador de participar com a gente, vê na Boas Novas também esse refúgio espiritual, não é? Por exemplo, o Evandro Oliveira pede oração pela sua família, por uma porta de emprego, deseja ser semeador, mas no momento está desempregado. Ele é de Santa Cruz, Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Temos a Ana Paula também, que é da Zona Oeste do Rio de Janeiro, pedindo oração por Matheus, que está internado. Ela pede sempre pela sua família. Temos ainda a participação lá da Dislene, de Campinas, São Paulo, aproveitando o canal que está entrando aí na Grande São Paulo. E a Dislene já está participando com a gente, ela assiste a Boas Novas ainda ali pela internet e está desejando muito ser semeadora também. E ainda a Maria Helena da Bahia, que também sempre participa com a gente e que é semeadora da Boas Novas. E André, do norte do Rio de Janeiro, temos aqui o Manuel Lourenço, que se tornou semeador de Rio das Ostras, né? Eu acredito aqui, inclusive, que é o primeiro semeador nosso de Rio das Ostras, é bem norte aqui do Rio de Janeiro, o Manuel Lourenço, se tornou semeador com 30 reais. Parabéns pela sua decisão e que Deus abençoe essa atitude de fé e que Deus abençoe todos os nossos semeadores. Mas ainda precisamos agora, porque grandes são os desafios e sustentar, manter, né? Todos esses canais, toda essa estrutura não é fácil. Então, por isso, quando a gente continua contando com os nossos queridos semeadores e aproveitando aí os novos telespectadores de São Paulo, gente, vamos semear. São Paulo aí é o centro nervoso financeiro, né? Do Brasil, pois é, né? Então, vamos fazer valer aí essa potência econômica que é São Paulo e vamos abençoar. Interessante que a Boas Novas existe esses 24 anos sem estar em São Paulo, como você tem falado, né, André? É um milagre, não dá para qualquer economista aí... Eu já falei 16 anos brigando por esse canal. Pois é, Ale. É o local mais disputado para você ter qualquer tipo de comunicação, na verdade, qualquer empreendimento. Caro e disputado. 16 anos. Foi tirado três vezes por questões políticas de governantes e tudo mais. E Deus pegou... Enquanto todo mundo está falando em crise, Deus falou, então deixa eu prosperar para eles entenderem que comigo crise não existe aqui. de vitória em vitória e pegou o canal Digital 51 e nos deu o do Rio de Janeiro junto, tá? Canal 5.1, do lado da Rede Globo, a maior televisão do Brasil, a Boas Novas está bem do lado. Hoje, quem passar de um para o outro vai... Eu falo aqui, Ronaldo, o cara saiu da casa dele. Se ele vai para a boate, vai para o shopping, tem que passar na porta da igreja. Essa é a representação da Boas Novas nos canais, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tá? Obrigado, Ronaldo. Obrigado a todos os semeadores. Eu vi você no celular. Pode entrar em contato pelo telefone, pelo site ou pelo WhatsApp dos semeadores. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Que alegria minha receber um grande amigo aqui, o pastor Renan de Mello. Obrigado por você. Eu não sei se você assistiu, mas eu fiz um programa aqui com o pessoal de corrida e eu fiz um desafio para você. Eu assisti, meu amado, eu assisti, sim. Cinco quilômetrozinho, vamos em setembro correr? É, vamos embora. Desafio comigo mesmo. Vai ter uma ala só de pastores. Ser crente já é um desafio, né? É verdade. Correr, então, sendo crente, pode contar comigo. E eu estou malhando, tá, irmão? Estou te avisar para ter que tomar cuidado comigo, que é perigoso ganhar uma medalha forte. Mas eu falo para ele toda vez que eu encontro com ele, ele está cansado e tudo, porque o Renan, acho que você está aproveitando um pouco também do vigor físico da juventude e você está pregando. Claro, pode parar. Eu acho que é uma coisa que eu disse, André, eu estou pregando, estou pregando. Qual foi o máximo que você já pregou em um dia só? Em um dia? Ah, eu já preguei cinco vezes num dia. Cinco vezes em um dia. E não é pregação. Para quem conhece ele, não é pregação. A gente é semelhano, né? Então, assim, a pregação é semelhano. Você já sabe o que eu quero dizer. É, é, é. O negócio vem pentecostal e tudo. Só que eu olhei para ele e falei, Renan, tem que cuidar um pouco da saúde e tal, correr e tudo. E aí eu desafiei ele no alivio, está sentindo o desafio aqui. Não, com certeza. Mas depois daquela nossa conversa... Se não tiver pregação no dia, a gente vai lá. Aquela nossa conversa daquele dia na igreja, sobre saúde e tudo, me impulsionou bastante, me motivou. Comecei o ano marido. E a gente está fazendo corridão e tudo. Vai ter corrido agora também. Mas a galera lá está pegando pesado, né? A galera está de alerta. O pessoal treina bastante. O nosso tempo, pelo menos o meu tempo, é mais complicado um pouco. Meu amigo, claro que você não vai concordar quando eu falo isso, mas eu acho, pela amizade que a gente tem, me sinto muito tranquilo de recomendar pastores em todo o Brasil, a nossa família, a igreja, você já está pregando. Mas eu entero como, talvez, um dos pregadores hoje, que Deus mais tem dado graça. Para não dizer assim, ah, melhor, né? Que Deus mais tem dado graça pela mensagem para esse tempo preparada e boa. Que tem e recomenda a todos os pastores que nos assistem, o pastor Renan de Mello. Há quanto tempo, você está com quantos anos? Eu estou com 34. Está novo, ó. 34. Tu começou a pregar há quanto tempo já? Novo com cara de acabado, né? 34, com cara de 44, cabeça de 54. Agora vamos adicionar tudo que vai ver o resultado final. Sai hernia de 60. Jesus. Mas tu prega há quanto tempo já, amigão? Agora, dia 11 de abril desse ano, eu faço 11 anos de ministério itinerante. 11 anos de ministério itinerante. Mas aí, nasci em Lara Evangelho. Tu nasceu em Lara Evangelho, então? Nasci em Lara Evangelho, interior de Minas Gerais, sou das Minas Gerais. Então, eu costumo brincar e dizer que eu sou rato de igreja, literalmente. Minha mãe era zeladora da igreja, interior de Minas Gerais, cidade muito pequena, chamada Mantena. E minha mãe não tinha carrinho de bebê, não tinha bebê conforto igual hoje, levava uma bacia para a igreja, bacia de alumínio, botava lá um edredom e me deitava lá, ela limpando a igreja e eu dormindo. Os primeiros passos que eu dei foi, literalmente, dentro da igreja, de um banco para o outro. Então, igreja está no sangue já. E para você que nasceu às vezes, enfim, em situações humildes, Lara Humildes, como é que tu vê a tua caminhada hoje, Deus te exaltando, você pregando de prega, tendo respeito, a honra de pastores que você tem hoje, que te reconhece como um grande pregador do Evangelho. Como é que foi isso, esse crescimento que você veio aqui dentro da tua vida? Isso aí gera dois sentimentos em mim, né? Um é de alegria, fico muito feliz em ver como Deus faz, a fidelidade de Deus e me assusta. Tem horas que me assusta, por quê? Porque é um negócio que eu nunca pedi, André. Eu nunca pedi. Eu digo aqui, diante das câmeras, diante de você que é meu amigo em Cristo, diga a verdade e não minto. Eu nunca dobrei meus joelhos dizendo, Deus, eu quero ser um pregador, eu quero pregar em grandes congressos, eu quero viajar ao Brasil. Nunca foi meu pedido a Deus, nunca foi. Foi algo que foi acontecendo paulatinamente, naturalmente. Meu projeto de vida era ser cantor, minha família envolvida com música na igreja. Dá uma palhinha pra mim, dá uma palhinha. Para com isso, não tem... De ozeia, de alguma coisa. Não, não, não. Não faz isso comigo, André. Você não vai acabar comigo, não vai entrar demais em nenhum lugar. Mas até porque a voz também... Até o final do programa eu arranco um solo aqui, gente. A voz mudou muito. Eu com 15 anos de idade, conseguia dar um agudo. Hoje em dia... Você cantava o quê? Era música de... Rapaz, Marco Aurélio é meu irmão de criação. Então, beleza. Então, eu sempre cantei Marco Aurélio. Na época, quando a garganta estava boa, ainda dava pra arriscar cantar um Álvaro Tito, um Não Há Barreiras. Hoje em dia, né? Hoje em dia que mais tem a barreira pra cantar. Não dá mais, entendeu? Mas então, essa questão ministerial da palavra foi fluindo e hoje eu fico muito surpreso. Entendeu? Quando você sempre comenta isso e outras pessoas dizem, poxa, Deus tem dado um negócio... Rapaz, isso me assusta, porque eu não vejo tudo isso. Eu não consigo ver tudo isso que Deus tem me dado. Eu vejo com um olhar de gratidão. Tem muita gente boa aí. E estamos caminhando. Tem muito pregador novo. Uma coisa que eu acho, e eu lembro uma última, a gente fez um fala, brother, que você foi falar com a juventude lá no recreio. E foi uma palavra mesmo de choque pra garotada nova, porque você entende que Deus está levantando pregadores novos e jovens. Por muito tempo a gente talvez teve os mesmos pregadores. Não que seja errado isso, mas está na hora de ter algo diferente, fresco e novo da parte de Deus. A luz da Bíblia, a gente pode ver que Deus trabalha com ciclos. Deus, sempre um ciclo de profetas, não vai se levantando. Elias foi, veio Eliseu e por aí vem. Deus sempre levantando novos profetas, novos homens pra levar a palavra. Na época da igreja primitiva, assim também foi. Uma geração ia, outra geração vinha. E eu acredito muito que tem uma geração com muito potencial vindo aí. Uma garotada nova que está com o coração voltado. É claro que como em qualquer meio, tem uma galera que não leva tão a sério assim, né? Mas eu acredito que tem uma geração vindo aí que vai chegar em lugares que essa geração que está passando não conseguiu chegar. Até porque nós temos agora a tecnologia a nosso favor. É outra coisa, né, Miguel? Nós temos a tecnologia a nosso favor. Nós temos a live de Facebook. Exatamente. É uma explosão. Exatamente. Que também é aquilo, às vezes traz medo. Acho que é o mesmo sentimento quando você falou de alegria e de medo. Eu vejo hoje como a igreja pode, eu tenho usado tecnologia, ao mesmo tempo pra mim, poxa, que bom. Mas espalha fofoca, espalha mentira de uma maneira que eu vou te falar. Eu ouvi uma definição muito interessante sobre a internet. Um camarada que eu gosto muito de ouvir, ele falou que a internet é como uma faca. Você tanto pode passar manteiga no pão quanto pode assassinar alguém. Depende da mão de quem está. Entendeu? Uma boas novas na mão dessa turma abençoada que abençoou o Brasil inteiro. Agora na mão de quem não sabe usar. Olha o poder que tem. E a internet é a mesma coisa. Então hoje em dia, a internet ela te dá um diferencial, é muito diferente do olho a olho. Porque no olho a olho aqui, nós dois, você falou, tá falado. Não tem como você engolir a palavra. Aqui não, você edita o texto, você apaga, reformula a palavra. Então você consegue alcançar um outro nível de mensagem, porque você tem tempo de pensar. Você tem tempo em tanto isso, tanto para o bem quanto para o mal. Então às vezes o cara pode fazer um texto, gravar um vídeo, regravar, fazer aquilo e alcançar uma área que ele quer alcançar. Então depende na mão de quem está. As suas mensagens, e para quem não conhece, depois você pode procurar no YouTube ou até no próprio site que a gente está colocando no ar. E eu vou, claro, no próximo bloco mostrar também uma parte. As mensagens do pastor Renan, e uma das coisas que eu gosto muito é porque é Bíblia. Então ele lê a Bíblia. Vamos pegar esse primeiro... E ele vai ilustrando, na verdade vai falando, e às vezes até por revelações que Deus entrega para ele, que são sensacionais. Mas é escorrido a Bíblia, as mensagens. Você gosta de mensagem... Tem vários tipos de mensagem que você pega, mas eu falo isso porque eu gosto. Mas muitas pessoas não gostam quando o cara às vezes pega aquilo e faz uma história por cima e dramatiza e tudo. Se eu pudesse falar assim, que tipo de escola é a sua? André, eu aprendi a pregar lendo Bíblia e eu falo Bíblia. Na verdade eu sou expositivo, sou um pregador expositivo. É a maneira mais fácil que eu tenho de pregar. A mensagem temática, o cara pega um tema e vai trabalhar na Bíblia em cima daquele tema que ele quer falar. E tem muita gente boa nisso. Eu sou um pregador expositivo. Eu pego o texto, leio o texto, explico o texto e aplico o texto. É a maneira mais fácil de pregar. Eu vou ler quantas vezes, porque eu vou falar uma vez, até hoje eu compartilho com a minha esposa. Uma vez a gente lendo a Bíblia, na pregação, falando assim, o pai da fé, né? Sai da tenda, Abraão, olha para o céu, quantas estrelas. E ele me fez acreditar que quando ele olhou para o céu, estava de dia, não estava à noite ainda, está final de tarde. Então não tinha estrela para ver. Porque fé não é quando você vê o número de estrelas que é incontável, é quando você nem vê estrela. Está na Bíblia isso. É, Gênesis 15. É uma, às vezes a gente, é coisa que está no texto, a gente passa por cima. Não, mas, pô, eu sou apaixonado pela Bíblia por causa disso, e você deve ser também. Sim, sim. Às vezes é muito ansioso, mas quando você lê, e lê com o olhar cada vez mais cuidadoso, você vê coisas que tu nunca viu. Exatamente, aí a diferença. E, por exemplo, antes de eu ministrar um texto, eu leio e releio aquele texto dezenas, às vezes centenas de vezes. Já fiquei anos em cima de um texto por saber que tinha alguma coisa ali. Vou te dar um exemplo aqui, talvez você tenha ouvido essa mensagem, uma mensagem que eu falo sobre Estevão, ato 6 e ato 7, Estevão sendo apedrejado. E, a certa altura do texto, vai dizer que Estevão tinha um semblante de anjo. Eu fiquei quase um ano naquele texto ali para tentar extrair alguma coisa daquele semblante de anjo. Por quê? Por quê? Você tem que fazer perguntas ao texto. Claro. E muita oração, e lendo, e relendo, e lendo, e relendo, até que um dia Deus me fez entender. Olhando para o outro lado do texto, porque no mesmo texto que diz que ele tinha semblante de anjo, diz que os fariseus, o sinédrio que estava julgando Estevão, estavam rangendo os dentes. Então, os caras estão rangendo os dentes, e Estevão está com o semblante de anjo. Aí, ali, Deus me deu um negócio interessante, depois de quase um ano em cima do texto. Ranger de dentes representa algo que tem no inferno. Todas as vezes que Jesus ia falar do inferno, ele dava duas características do inferno. Inferno é um lugar de pranto e ranger de dentes. Os caras estão rangendo os dentes. E Estevão está com o semblante de anjo. Então, ranger de dente representa algo que tem no inferno. Anjo representa algo que tem no céu. Então, cada um reflete no rosto que tem dentro de si. Os acusadores tinham um pedaço do inferno, rangendo os dentes. Estevão tinha um pedaço do céu, semblante de anjo. Só que até chegar a essa conclusão, meu amigo, aí levou-se tempo. Aí, eu aplico no texto que o nosso semblante, aí voa a luz da Bíblia, outros textos da Bíblia. Por exemplo, quando Ana saiu do santuário, quando ela queria ser mãe, ele abençoou ela. Aí, o texto diz que o seu semblante já não era mais o mesmo. Um dia, Jesus desceu do monte e falou assim, avisa para os samaritanos que eu quero dormir na aldeia deles. Os samaritanos olharam para Jesus e disseram, ele não pode dormir aqui porque o semblante dele é de quem vai para Jerusalém. Jesus não disse para onde estava indo, mas quando olharam para ele, ele falou, esse cara está indo para Jerusalém. Então, o seu semblante diz para onde você vai. O seu semblante fala muito a seu respeito. Mas até chegar isso aí no semblante de anjo de Estevão, arranjando os dentes do cara, levou muito tempo. Então, uma das coisas que eu faço é isso, é ler muito o texto e até achar que está substancial para poder levar para a igreja. Sempre preocupado em levar algo 100% bíblico. 100% bíblico. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, eu continuo falando com o meu amigo, o pastor Renan de Mello. A gente volta já já. De volta, com boas novas novas, meu amigo, o pastor Renan de Mello, eu quero mostrar um vídeo dele pregando na conferência de avivamento no Carnaval em 2017, na DEVEC, aqui no Rio de Janeiro. Veja só. Quantas vezes você está disposto a recomeçar depois que o barco afunda? Paulo disse, eu já sofri três naufrágios, mas vou encarar esse navio de novo. Tem gente que se sofrer um, fica traumatizado e nunca mais entra no navio. Mas eu estou pregando para sobreviventes de naufrágios aqui. Gente que o barco já afundou uma, já afundou duas, já afundou três, já afundou quatro. Mas ele está dizendo o propósito que Deus me deu, não vai parar por causa de naufrágio. Eu vou navegar quantas vezes for preciso. E só quem vai continuar navegando, ergue a mão. Adore o nome de Jesus. Me ajuda aí, me ajuda aí. A noite é profética. É noite de avivamento. Então me ajuda. Bate no ombro dos dois. Diz, está pronto para recomeçar? Fala para ele. Está pronto para recomeçar? Amigo, me responde uma coisa com sinceridade. Sim, senhor. Agora é... Sinceridade, sinceridade. Olho no olho. Você está pregando 11 anos, vai fazer agora. Existem ciclos também na sociedade de necessidade, de coisas que elas passam, de mensagens que às vezes elas necessitam. Claro. A gente vive um tempo de crise. Sim. Então claro que eu vejo uma mensagem dessa, que se aplica a tudo. Sim, sim. A todo mundo, porque a gente está vivendo gente quebrando, empresa, ruim de família e tudo mais. Nesses 11 anos, que tipos de necessidades você talvez sentiu, necessidade mesmo, a gente quer ouvir isso, a gente precisa ouvir isso e até que ponto um pregador, um itinerante como você está há 11 anos, ele briga com Deus, para Deus, Deus está te incomodando para entregar algo que, Deus, o meu povo está precisando ouvir que tu restara eles de naufrágio e não que eu tenho que dar cajadada. É isso aí. Como é essa briga de espírito com Deus e também o teu olhar nesses 11 anos de como são os ciclos mesmo dos assuntos e das coisas que as pessoas necessitam ouvir. Eu tive alguns mentores na minha jornada ministerial. Que é importante demais. Um deles atualmente é o pastor Silas, mas eu tive um camarada que me ajudou muito, o pastor Adilson Farias Soares. E ele dizia uma frase muito interessante, que eu sempre, eu carreguei a mala dele, eu fui moço do profeta, né? Então, é, durante três anos ele ia viajar, eu carregava a mala, vendia a portilha dele na porta da igreja e um dia eu questionando ele sobre essa sensibilidade, que na verdade o pregador, o profeta tem que ter essa sensibilidade do que Deus quer falar com a igreja. E ele dizia algo interessante, ele dizia assim, Renan, você tem que ter o seu ouvido afinado com o diapason do espírito. Então, isso é muito interessante. E ontem eu preguei, eu estava ministrando numa igreja aqui no Rio, em Nova Iguaçu, e eu disse algo, eu vou repetir aqui para você, talvez resuma o que você me perguntou. As duas perguntas de uma vez só. Eu estou vendo um momento com Deus, que antigamente, é normal, antigamente não, é normal acontecer isso, você vai ministrar em um evento e você trabalha em cima da temática daquele evento. Você ora, Deus, Deus, eu quero falar, por exemplo, essa conferência que mostraram o vídeo aí foi de avivamento. Eu queria falar de Paulo, depois do naufrágio, na Ilha de Malta, a fogueira acesa. Então, você trabalha em cima de um tema. Mas eu estou vendo um momento, nesses 11 anos de ministério, eu cheguei a um momento agora, esses últimos um ano e meio, dois anos, eu tenho vivido assim. Eu amo o Bíblia. Então, quando eu estou fazendo o meu devocional, Deus tem ministrado muita coisa ao meu coração. Deus fala para mim. São mensagens que eu sei que são para mim. E eu vou e compartilho com a igreja. Outro, eu estava falando sobre o João Batista, sobre a chamada de João Batista, sobre a morte de João Batista. Então, uma mensagem que termina com o João Batista morto sem cabeça. E num culto da vitória, como é que eu vou pregar isso, André? Você é pregador também? Como é que eu vou terminar um culto da vitória dizendo que o João Batista morreu sem cabeça? Então, aí Deus me deu uma palavra. É melhor perder a cabeça do que perder a coroa. Então, a gente tem que ter a sensibilidade. O culto terminou com cinco almas para Jesus. Muita gente chorando, o povo renovado. Porque, às vezes, o cara está lá fazendo uma campanha. Porque, qual foi a temática da mensagem de ontem? Vou lá em Mateus 11. João Batista preso e os discípulos de João Batista chegam lá e falam assim, ó, Jesus está fazendo um monte de milagre lá fora. E João Batista preso há três meses na Fortaleza de Macários. E Jesus não tinha visitado João Batista nem uma vez nesses três meses. Jesus não mandou nenhum recado para João. João, espera aí. Jesus está fazendo um monte de milagre lá fora e eu estou preso aqui? Então, irmãos, existe um evangelho sendo pregado. Glória a Deus que o evangelho está sendo pregado. Mas muita alta ajuda. A gente tem que entender o povo que o nosso maior galardão está no céu. E nem toda oração minha Deus vai responder. Nem todo milagre que eu peço Deus vai fazer. E, às vezes, nós não trouxemos isso para o povo. Aquele vídeo que você colocou, o que eu estou falando exatamente ali, do naufrágio de Paulo, mas Paulo já tinha escrito três anos antes daquele naufrágio que ele já tinha naufragado três vezes. Então, quantas vezes nós estamos dispostos a recomeçar depois que o barco afunda? Agora, a questão é essa. O pregador ter essa sensibilidade de entender qual é a mensagem para aquele momento. Então, acho que muitas das pessoas, por causa desse tipo de espírito de só de vitória, talvez, às vezes nem conhecem a história mesmo de cada dos personagens da Bíblia. Porque, às vezes, nossa, queria ter a autoridade que Paulo tinha. Meu irmão, então a vida do cara, os naufrágios, como o cara morreu, vê tudo. A gente só quer o bom dos... A salvação, ela é de graça, mas a unção, ela tem um preço. Ela tem um preço. Quando a... Pergunta para o Davi o preço que ele pagou na unção. É isso aí. Saúl no encalço dele, pelo menos ali entre 13 e 15 anos. Então, toda unção, ela vai ter um preço a ser pago. Vai ter um preço a ser pago. E, como você falou desses ciclos, dessas mensagens, então, cada tempo específico, por exemplo, nos últimos dois anos, a palavra que nós mais ouvimos no Brasil foi crise. Então, Deus sempre vai direcionar a palavra para essa área. Isso está em toda a Bíblia. Está em toda a Bíblia. Quando o povo estava em guerra, ele levantava um profeta para falar sobre guerra. Quando o povo estava em fome, ele levantava um profeta para falar sobre fome. Quando o povo estava em fome, ele levantava um profeta para pregar sobre os gafanhotos. Se é fio a mim, que eu repreendo o gafanhotos. Só que tem gente que tem a mente um pouco fechada para isso. E acha que a mensagem tem que ser ou só céu, ou só inferno, ou só para as coisas dessa vida. Então, o pregador, o homem de Deus, aquele que está... Tem que estar sensível. Ele tem que ter essa sensibilidade de entender o que Deus quer que ele fale para a igreja. Entendeu? É como diz esse meu pastor, que eu amo muito, o pastor Adilson Farias Soares. Ele diz que tem que ter o ouvido afinado com o diapasão do espírito. Um abraço para o pastor Adilson. Meu amigo, passou já o tempo, foi muito rápido. Quero agradecer a tua presença. E mais uma vez, recomendá-lo, tá? Para todos os passores que estão ouvindo a gente em todo o Brasil. O número apareceu durante a tela. Liga, entre em contato, veja. Porque é um homem de Deus que está abençoando muito a igreja. E eu assino embaixo, pode mexer a cela, porque eu conheço a família. E é uma pessoa muito abençoada, tá bom? Obrigado, amigo. Obrigado, amor. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. E até o próximo Boas Novas No Ar. Tchau, tchau. E até o próximo Boas Novos.